Segundo a Agência Nacional do Petróleo, pelo segundo mês consecutivo, a venda da gasolina registrou queda no estado de São Paulo, viu? Muitos motoristas dizem estar economizando até na hora de abastecer o veículo devido à crise econômica. Encher o tanque do carro já não é mais um hábito entre a maioria dos motoristas. Para economizar, tem gente fazendo de tudo um pouco. De carro não está dando não, só para levar os filhos na escola ou buscar o básico só. Eu costumo andar mais no combustível que é mais viável, no álcool no caso, procurar os postos que podem oferecer um preço melhor. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, pelo segundo mês consecutivo, a venda da gasolina registrou queda em todo o estado de São Paulo. Em maio, os paulistas consumiram quase 912 milhões de litros de gasolina. Em junho, esse número caiu, para cerca de 895 milhões. Já em julho, o consumo teve queda ainda maior, 867 milhões de litros. Comparando o maio com julho, uma redução de 5%. Mas não foi só a venda da gasolina que sofreu queda por conta da crise econômica. O etanol também teve oscilação no consumo. De maio a julho, a redução chegou a mais de 1,5%. É difícil hoje a pessoa abastecer o tanque cheio. Ela vai abastecendo aos poucos, conforme sua necessidade. Então, essa mudança da postura do consumidor, decorrência da alta dos preços e de uma crise que acaba diminuindo a capacidade financeira das famílias, refletiu na queda do consumo de ambos os combustíveis. Com o consumo menor dos combustíveis, os postos precisam se readequar. E devido a essa situação, muitos estão demitindo funcionários ao invés de contratar. A readequação nossa é, você acaba tendo funcionários sobrando, você vai demitir. Isso é inevitável em muitos casos, em muitos postos. Então, hoje a tendência não é de contratação e sim de demissão. Pode ser que provavelmente o ano que vem a gente voltará a contratar, mas por enquanto é muito mais demissão do que contratação.